Nos olhos dos pobres No rosto do mundo Eu vejo Francisco Perdido de amor É índio operário É negro, é latino Jovem, mulher Labrador e menor Há um tempo só paixão, grito e ternura Clamando as mudanças que o povo espera Justiça aos pequenos, ordem do evangelho Reconstrói a igreja na paixão do pobre Há crianças nuas nesta paz armada Há Francisco o povo sendo perseguido Há jovens marcados sem teto nem sonhos Há um continente sendo oprimido Com as mãos vazias solidariedade Com os que não temem perder nada mais Defendem com a morte a dignidade Com a teimosia que constrói a paz Canta Francisco Do jeito dos pobres Tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho Sonho de esperança Que a liberdade vai chegar Canta Francisco Com a voz dos pobres Tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho Sonho de menino Novo céu e terra vão chegar Há claras franciscos marginalizados Cantando da América a libertação Meninos sem laris são irmãos do mundo Pela paz na terra sofrem parto e cruz Francisco imagem do Deus feito pobre Denuncia esperança, profecia e canto Vence com coragem o império da morte De braços com a vida em missão De braços com a vida em missão na história Francisco menino e homem das dores Reconstrói a igreja pelo mundo afora Na fraternidade nos traz a justiça Na revolução que anuncia a aurora Canta Francisco Canta Francisco Do jeito dos pobres Tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho Sonho de esperança E a liberdade vai chegar Canta Francisco Com a voz dos pobres Tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho Sonho de menino Novo céu e terra vão chegar Canta Francisco Do jeito dos pobres Tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho Sonho de esperança Canta Francisco